Bom, primeiro vamos lá de testezinho, né, colocar uma orda aqui, vou nem pausar antes, opa, 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 só que não ia botar minhas habilidades porque eu não tô correndo nem. E vamos aqui. Vocês estão em choque, salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um guia que eu venho trazendo aqui para o canal e hoje eu fico muito animado para falar para vocês sobre a Sete Lacera, essa arma que junto com o Arcaninho ficou roubada demais e eu adorei os resultados, então estamos aqui gravando Warframe Arsenal dessa maravilha, vou mostrar para vocês os atributos dela, gameplay, build, tudo certinho, explicar, tim-tim por tim-tim, e lembrando que se você gostar do vídeo não esquece de deixar aquele like, se inscreve aí no canal e compartilha com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer, enfim, vamos começar pelos atributos dela. Bom, rapaziada, falando sobre os atributos da arma primeiro, a Sete Lacera, trata-se aí de uma Lambda com chicote, tá, igual a Mews, igual a Dractar, Dractar? Não, né, Dractar, pô, eu tô pensando no item de logo, igual a Doorklave, igual a outros itens aí, as outras armas aí que a gente tem no jogo, e aí ela tem 1.08 de velocidade de ataque, tem uma velocidade de ataque até aqui elevada, tranquila de se jogar, 2.5 de alcance, que também é um alcance bom. Temos um dono indireto de 50%, ela perde aí uma quantidade significativa do seu dano de acordo com os inimigos que ela vai atingindo, mas isso não é um problema, porque a gente vai usar um combo que isso não vai fazer muita diferença, não. E falando sobre suas atribuições de dano, aqui tava 3.2 e foi pra 2, pessoal, por causa que eu tava, eu tô ainda, né, usando o pet que tá usando a Sysbound, então o petzinho estava bufando aí o nosso dano crítico, tá. Tô falando sobre suas atributos de dano, então a gente tem 20% de chance crítica, que é uma chance crítica que ela não tá baixa, mas também não tá elevada, é uma chance crítica ok, com 2 de modificador crítico, que é um modificador crítico padrão também. Já a sua chance de status ela é muito elevada, 40% de chance de status, o que é muito bom, e distribuições de dano a gente tem eletricidade em evidência, o que é um pouco diferente, porque ela já vem com eletricidade, ela tem eletricidade nata da arma, e ela já tá em evidência, tá, disputando com um cortante aí, que tá em segundo plano com 66 pontos, e a gente também tem um colisivo e perfurante que vai aparecer de vez em quando aí na arma, beleza? Pois bem, galera, falando sobre a build que a gente vai tá utilizando aí nessa atilacera, nós vamos usar Bloodwork com Argon Shatter pra ter chance crítica acumulativa com multiplicador de combo, que vai ser uma build de combo com dano crítico com Argon Shatter, tá? Condite Overload que vai dar dano baseado na quantidade de efeito status afetando o alvo, e a gente vai ter bastante efeito status aí na cabeça dos inimigos, graças aí a arma ter 4 dano natural, então ela tem eletricidade, inclusive, cortante e perfurante, e tamo usando também o Ipunz, que com essa arma que tem 40% de status, que é uma status elevadíssima, é muito bom, o Ipunz vai fazer a gente procurar muito status, tá bom? Tamo usando também mods de utilidade, Prime de Reach pra gente ter o maior alcance, bater com mais conforto nos inimigos e Berserker Fury pra dar velocidade de ataque. Se você não gosta de Berserker Fury pra ele ser condicional de você ter que ficar eliminando inimigos pra ele estacar, pode usar Prime de Fury, Kickning, algum outro mod de velocidade que não tenha essa condição, porque essa arma vai muito bem, mesmo que você coloque menos velocidade de ataque nela, tá? Fica tranquilo. Agora, de combo elemental, pessoal, uma coisa que vai ser um pouco diferente da maioria das armas que a gente usa, estamos usando o Shocking Touch, que é elétrico puro e bruto, pra deixar esse elétrico muito em evidência, a gente vai ter muito dano de eletricidade, com maior eletricidade aqui na arma, e tô usando também o Mili Elementalist, pra bufar o dano de status desse elétrico. E qual que vai ser a questão, pessoal? Junto aqui com o Arcano Influência pra Armas Brancas, quando a gente aplica um efeito de status elétrico, a gente vai ter 20% de chance de ativar um efeito, onde todos os efeitos de status elementais, corpo a corpo, vão ser aplicados aos inimigos em um raio de 20 metros por 18 segundos. Então, quando a gente tiver com esse efeito ativo, todos os prótes de eletricidade que a gente procurar nos inimigos vão espalhar nos inimigos num raio de 20 metros daquele que a gente atingiu. Então a gente vai conseguir espalhar muita eletricidade em área, nucando pequenas ordas e torrando elas. Inclusive a Sete Lateral tem combos que podem puxar pequenas ordas de inimigos por uma distância até que consideravelmente melhor pra você bater. Então o elétrico vai ser muito bufado, tanto por ele espalhar com uma facilidade imensa graças ao Influência, tanto pelos próprios combos da Sete Lateral e o fato dela ter eletricidade inata facilitarem aí esse tipo de jogatina. A gente tá usando também Dreamers Wrath, que vai habilitar o Tenokai, e acredite, o ataque do Tenokai com essa eletricidade vai dar um dano muito grande nas ordens. Vai aumentar a chance do Tenokai acontecer e aumentar o dano crítico dele também. E agora que a gente já falou sobre a build, vamos ver isso em gameplay e no Steel Path. E eu vou estar utilizando, pessoal, pra fazer essa gameplay, o Warframe Revenant, como eu uso na maioria dos nossos Warframe Arsenal, pra gente não se preocupar com empancar e sim só embater. Bom galera, estamos aqui no Procurso de Aston, sobrevência de Anino Void, e hoje eu estou de Revenant, e nós vamos testar a Sete da Sede em game. E esse teste vai ser bem de boa. Bom, os primeiros golpes não são nada incríveis, né? Mas olha só o que vai acontecendo, olha só o que vai acontecendo, gurizada, olha só. Que coisa linda, os inimigos tomando procs de eletricidade numa área gigantesca, tomando aí controle de grupo e muito dano. Valeu, Smitha, por bufar o meu crítico e atrapalhar o meu teste. A arma parece muito melhor. Por causa do teu buff. E quem veio aí só esse pedaço do vídeo vai achar que é propaganda enganosa. Valeu, Smitha. Tamo junto, hein. Agora sim, com o dano normal da arma. Vamos ver que não diminui. Olha como a gente espalha os Procurso de Eletricidade, rapaziada. As ordens só vão sendo apagadas. É muito bom. Muito bom mesmo. E se você acerta um ataque de Telokai Kipro com o Eletricidade, vai dar um dano absurdo. Coisa louca, coisa linda. Olha só que maravilha. Então a gente vai dando dano em área aí, vai eliminando os inimigos. Olha o tamanho do Procurso de Eletricidade que é que ele me chamou. E é claro que você pode estar usando isso com sinergia com alguns personagens. Ou para aumentar o dano que você causa. E nocar com mais força ainda as ordens. Ou mesmo para agrupar melhor os mobs e aproveitar mais ainda esses Procs de Eletricidade, tá? Então existem muitas formas aí de estar usando. Mas como no Arco Mercenal a gente procura trazer as builds mais naturais. Aqui a gente está usando só a arma. Então quando você ver as retilacera aí no evento ou barro para ver. Recomendo bastante que você adquira. Porque essa arma é bem potente. Bem boa de se estar utilizando esse combo de Shocking Coach com os Arcanos. Pode ser utilizado com outras armas. Tranquilamente. Inclusive. Muitas armas que tem ali uma build com o Tracinho. Pode estar sendo aproveitada. Para usar esse tipo de build aqui. E aí é a dica para quem. Formava a arma de certa forma. E depois que o jogo foi atualizado. Com os novos elementos. Com os novos estímulos de build aí. Teve dificuldade para se adaptar. Porque a Flaminha Trássica às vezes acabou dando uma atrapalhadinha. E toda arma acabou usando. Para vocês terem ideia. A build é tão apelona no sentido de controle de grupo e dano. E eu estava sem as cargas do Revenant. E eu não notei. Porque os inimigos não estavam conseguindo dar dano na gente. A gente dá tanto dano nas ordens. E tanto controle de grupo. Graças ao choque que os inimigos tomam. Eu nem vi. Bom galera. Esse foi o vídeo sobre a 7 na série. Eu espero que você tenha gostado desse guia. Lembrando que eu faço streams ao vivo no YouTube e na Twitch. Então se você ver o canal do YouTube. Cola aí. Que você vai ser muito bem-vindo. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tá? Valeu. Falou. E até a próxima. E fui galera. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.